Oi gente, eu estou aqui em mais um vídeo e hoje eu vim mostrar para vocês que tem mais dois cavalos no sítio O nome é a Moreno, que vocês já conhecem, e a Estrela, que é do meu príncipe E o Talismoto, que é minha coxa linda Oxi, a coxa linda da mamãe Gente, aproveita e se inscreve no canal e dê seu like se você gostou E também ativa o sininho das notificações para vocês não perder nenhum vídeo novo Gente, eu tenho uma coisa para falar sobre meus cavalos, eles falam igual a gente Oi, Talismã Oi pessoal do canal da Letizia Se inscreve no canal dela, tá galera? O canal dela é muito legal E eu faço parte do canal dela Já vou mostrar as duas regras que vieram para cá Gente, eu vou deixar aqui um canal de uma amiga minha Para vocês se inscreverem O nome dela é Mirela Gente, se inscreve no canal da Mirela, tá? Gente, o Pingo, a Morena, tá ali no meio do capim e eles não querem vir Então o Talismã ganhou tudo o pão Eu vou deixar o vídeo da chegada da Estrela e da chegada da Morena Gente, vai descer a Morena agora O Pingo, não sei se inscreve no canal Mama, não partiu Amém, Chice, Squirffe Open way Mãe, desculpa Mãe, desculpa Mãe, desculpa Mãe, desculpa Mãe, desculpa O que você está fazendo? O que você pode fazer? Morela! É isso aí, pessoal! Se inscreve no canal da Letícia e da Mirela também, viu? A Mirela também gosta de cavalos! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Beijão pra vocês! Comi tudo pão!